Olha o Thiago, o Thiago é gato que ele tá morrendo no supernante de maronte. Tá tudo caixa de bolsa, só a Rádio Famer. É o nosso prédio. Ele falou que é o prédio dele, o cara tá tudo parecendo. Vamos, estenda a luz pra cá. Vamos passar direto pela palavra. Tendo o seu bolso pra cá, vamos abrir a sua vida desse homem de Deus. Thiago tem pouco tempo que tá conosco, família Braga. Mas pra agora, de Deus, eles já chegaram, chegando. Estão segurando aí no reino. Onde esse casal, essa família estiver apontada, não tem conversa. Eles querem servir a Jesus. Tô nem rindo com a placa de igreja. Eles vão abrir servir ao Senhor. E nós não vamos ser a Deus pela tua família, meu tia, não. Graças a Deus. A Ana Maria Braga, ela queria ser a nossa igreja também. Ela tava falando, ele não tá dando pra mim. Eu vou mandar o Thiago. Thiago Braga. Tá tudo certo. No nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Thiago. Declaramos ao Pai que a tua presença está sobre ele. Hoje o Thiago é a boca de Deus pelas nossas vidas. É a palavra ministrada através dele pra nós. Vai servir-nos uma grande bênção. Nós saímos daqui abençoados. O Senhor vai nos surpreender essa noite. Hoje não é a prata, é o ouro da casa. Temos convidados pregando esses dias. Mas hoje o Senhor vai falar mais ainda conosco. Porque hoje o Senhor vai aos gráficos de casa. Muito obrigado, Jesus. O universo tem o poder e a oportunidade. Através da vida do Thiago. Nós possamos receber a nossa porção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o povo de Deus diz. Amém. Amém. Quero abrir. Boa noite. Amém. Hoje de acordo com o tema da festa eu não ia falar que vocês são índios. São índios, né? Não dou. Meus filhos, quando eu era jovem eu gostava muito de competir, gostava de lutar. E tem aquela máxima que diz que todo baixinho é invocado Então, para mim, quanto maior for o seu oponente Mais motivado ficava Só que tem vezes que a gente não sabe o que a gente pede Porque hoje, primeiro, já tivemos pregadores que passaram por aqui Muito penais do que eu Festa mais tarde, fome e cheirinho Se o meu nariz não me engano é frango, eu acho que estou agregando ali Então, assim, para conseguir competir isso aí, só a graça é de Deus E aí, para variar, eu falei um pouquinho de manhã, gastei o sermão Aí, o normal seria eu ficar apavorado Mas, por alguns anos, eu tenho confiado em Deus Que se for para que eu abra a minha boca, o que eu sei, eu prefiro não abrir a boca Então, a gente confia que Deus tem algo para nós nessa noite Eu não tenho costume nem de pregar por cima de pregação Nem orar por cima de oração Mas é uma necessidade que eu tenho hoje Para que algo seja trago e revelado Eu vou orar nesse momento Eu queria que vocês me ajudassem nessa oração A oração, mais uma vez, ela nunca é passiva E aí, é até um desejo, não vou dizer egoísta Mas é um desejo pessoal de vocês, porque se vocês não me ajudarem em oração Vocês vão passar aí os próximos 20, 30 minutos Ouvindo uma conversa chata para caramba Agora, se Deus, se o Espírito Santo se revelar Provavelmente vai ter algo para a nossa vida Vamos parar junto comigo? Senhor Deus, amado Pai Nós te pedimos, Senhor Te pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor Pai, afirmou o Senhor Deus O tema desse nosso acompanhamento é extremamente desafiador, Pai Quando eu ouço o País, o ser cristão, Pai E falar sobre isso, Pai Se não causar temor e tremor no pregador Alguma coisa está errada com ele No mínimo, ele está medulhado na soberba Se não for outras coisas piores, Pai Por isso eu te peço que nessa noite, Senhor O Senhor tenha misericórdia de vós, Pai Misericórdia dos nossos corações Porque se o Senhor não vier Se o teu Santo Espírito não se revelar Não se manifestar Não descer em glória e poder E autoridade nessa noite Estaremos desperdiçando Minutos preciosos da nossa vida Que poderíamos estar dançando Poderíamos estar cantando Poderíamos estar jantando Por isso, Pai Tenha essa misericórdia, essa compaixão de vós Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Deus, então, o que eu falei Acabou que de manhã ali No momento da administração Eu acabei invadindo o que eu tinha escrito Sobre essa questão do ser cristão E eu acho que Quando eu vi esse tema Eu perguntei esse tema Mais uma vez O que eu falei para Deus agora Ele que causa temor e tremor Por quê? Eu tenho caminhado Com Cristo Essa jornada Há 19 anos Não é muito tempo Mas já é alguma coisa Para a gente enfrentar Já tem muita cabeçada Já tem muito desafio Já tem muito erro Já tem muito livramento Tem muito milagre E ele é o suficiente Para mostrar o quanto a gente É imatulha Por quê? Porque seria muito fácil Eu garanto para vocês Eu garanto para vocês Eu garanto Que meu coração Estava totalmente Estaria totalmente Inclinado Para falar para vocês Que ser cristão É ser o que eu acho Que é ser cristão E aí Poderiam dizer Pessoal Todo cristão Tem que deixar A barra da grande Todo cristão Tem que ser Tarela Todo cristão Tem que gostar Do Botafogo E por aí vai Eu estou aqui Exagerando E fazendo uma coisa Parece uma caricatura Mas a maioria das igrejas São assim Por quê? Porque o ser cristão Deveria ser um motivo De união E o ser cristão Hoje É um motivo De desunião Por quê? Porque o que importa E é isso Que eu vou tentar Pela misericórdia de Deus Aprofundar Isso É que nos une Mas nós gastamos Muito mais tempo No que nos divide E isso é tão Todo Isso é tão Burro Isso é tão idiota Que nem Satanás O vencido O mais burro de todos Que estava na glória Com Deus E decidiu se rebelar E hoje é um condenado Até ele Jesus falou Sabe que o reino Dividido Não subsiste Até ele sabe Então até as hostes Do mal Até as ordas Até os principados Dos protestantes Por mais que a maldade Dentro deles Poderiam fazer Porque eles se matassem Os aos outros Eles ainda assim Conseguem seguir Numa determinada ordem Em prol do mal Mas o povo de Deus Não consegue isso Porque o povo de Deus Ele se pega Por conta de cabelo Por conta de roupa Por conta de palavra E água Por conta de teologia Eles se pegam por Deus Por conta de preferências pessoais Eles se pegam por Deus Por conta de afinidades E eu poderia passar A noite inteira Aqui falando Meus irmãos Quando nós analisamos Por exemplo Os exércitos E agora está Bem em volta Nessa questão O que une o exército Com é afinidade Como eu falei Não é gostar Das mesmas coisas Não é se vestir igual Não é ter o mesmo estilo É ter o mesmo propósito Aquilo ali faz Com que pessoas Que muitas vezes Numa situação normal Não se gostariam Que elas morram Uns pelos outros O segredo da falange Espartana Ela era impenetrável Por quê? Porque o escudo Que ficava no braço esquerdo Ele protegia O lado direito Do companheiro de batalha Por isso que ele era impenetrável Se tivesse uma brecha Nessa falange A falange inteira Ia ruim Só que um Não permitia Que o outro Porque o propósito Era o todo O propósito Era o todo E eu não tinha preparado Essa introdução Mas durante o dia O Espírito Santo Foi me dando isso Foi me dando isso Para mexer com a gente Porque é muito fácil A grande maioria Aqui dos adultos Já foram de outra igreja Aqui não é essa A grande maioria Alguns de nós Saímos da nossa igreja Com o outro escândalo Terrível Não dava para compartilhar Compartilhar Mas a grande maioria Das vezes Nós saímos Porque nós não Concordávamos com algo Que de repente Não era central E é por isso Que quando a gente Vai ver a mensagem De Jesus Você precisa ir Na centralidade Do evangelho Porque como mais Sinceramente No momento como esse Da consumação Dos céus Não importa mais Eu sempre dou Eu sempre dou Esse exemplo E infelizmente Se vocês não terem mais uma Eu vou acabar Pela idade Repetindo o mesmo exemplo Diz que Iveco Vai ser para desafiado Iveco também vai ser Para a mesma situação Que é o seguinte Se tivesse vindo Um tsunami Aqui agora Eu não ficaria aqui Pessoal Olha só Nós precisamos correr Porque o tsunami As ondas tem 5 metros Isso dá o equivalente A não ser quantos metros Cúbicos de água A pressão disso Vai nos afogar E vai tirar o azinho Já era Morreu Até o tempo Nós fazemos Essa explicação física Morreu Como é que você Faz no caso de tsunami Corre Corre Se é só isso Corre É central É central Corre É para acordar mesmo Mas tem um ali Que eu não consegui não Deus vai me dar Um brilho mais forte Sim Eu vou ter uma Eu vou conseguir agora Eu também Vai ser minha missão hoje Então meus irmãos O que acontece Nós estamos vivendo E é interessante Porque aqui eu estou falando O Evangelho de Jesus Ele é tão simples Ele é tão simples Ele vai ser tão central Que por exemplo Não importa Qual é O seu pensamento Sobre escatologia Escatologia É o estudo Do fim dos tempos De maneira bem rápida Existem várias Perfeitos Do pensamento cristão Várias Mas basicamente Duas São as mais conhecidas Inclusive no Brasil Que são as que acreditam No arrematamento Eles discutem Seu arrematamento É antes No meio Ou depois Da grande tribulação Ou da tribulação Ele começa aquela discussão Eu nem vou falar Para vocês Que não importa Porque o teu encontro Com Jesus E o teu primeiro Acervo de contas Com Ele Não depende Da tribulação Depende De te chamar E pode ser hoje E pode ser hoje O teu dia Por isso Que a mensagem É urgente Por isso Que De repente Eu não gosto Do jeito Que o pastor Anderson Ele bate Nas minhas costas Eu não gosto Do jeito Que o Vicente Me olha Eu não gosto Do jeito Que a irmã Me serve o café Isso não importa Isso não importa Porque se você Ficar se pegando Nisso E achando que Isso O teu jeito É o jeito De ser cristão Ou o jeito Do teu pastor O que mais tem Nas igrejas Eu conheço um monte De pastor Conheço um monte De igreja E às vezes Não é porque Ele prega isso É natural Do ser humano Querer Existe o bom sentido De você seguir a liderança E existe o mau sentido Que é quando você Começa igual a trato Do que o líder De fazer cross play O cross play É quando você Quer ser igual Então Se o pastor Tem um topete Pecareta Tu vai lá E compra a peruca Tu vai lá E vende um carro E faz um coisa Tem que ter um topete Igual do pastor Tem que usar a roupa Igual do pastor Tem que falar Igual do pastor Era um gringo Se tu liga na rádio Os caras brevam Com o mesmo tom de voz O que a gente vê Então É o que? É um contínuo E essa expressão Que o sogro usa muito Vocês conhecem a maioria É uma contínua Manivela Espiritual É o que? O cacoete Se um dia O meu irmão pulou Todo mundo tem que pular Porque isso é espiritualidade Isso é espiritual Se um chora Eu choro junto Não é que não tem autenticidade Se não tem autenticidade Não tem verdade Se não tem verdade Não tem poder E aí Lembrando Da palavra Que foi pregada Hoje em dia Um ano Pelo pastor Lucas Ele falou sobre A predileção Que ele tem De encontrar os modelos Na vida E falar sobre ele Ele falou Do modelo Que eu particularmente Eu sou Apaixonado Ficou meio assim Não sou apaixonado Pela minha mulher Eu amo Eu sou apaixonado Por Caleb Eu tenho o menor Temor disso Você fez o que você quiser Se eu tivesse um filho Eu ia chegar Eu ia falar O nome de Caleb Só que Caleb está na vida Caleb já morreu Eu preciso De exemplos Próximos O aço O inferno Afim o terra Só que Às vezes Não é fácil Porque Às vezes A gente Quer seguir Um exemplo Que a gente Gosta Porque É um exemplo Que muitas Vezes Ele reafirma Aquilo que você Já gosta Então O banheiro Eu te amo Eu tenho uma série De predileções Eu tenho uma série De afinidades E aqui Eu partiro Dessas afinidades Com uma série De irmãos Aqui também A gente tem Uma sinergia Com o plato Por conta disso Mas sabe Quem é Que mais me faz Crescer Sabe Quem é Que mais me faz Tirar Os meus carnafistas Que mais me faz Ser cristão Tá lá No escurinho lá É aquela moça Porque A dedicação Que ela tem Com Cristo O zelo Que ela tem Pela palavra de Deus O zelo A liberdade Tudo A ponto de Não saber Mais tudo Como eu vou ver Esse mundo Se só quem me bota É Cristo Me constrange Me constrange E me incomode Faz eu lidar Faz eu discutir Porque eu quero Reincalcidrar Aquilo ali Tá me incomodando Tá apontando A minha falha Tá apontando O que é em mim Não tá pronto O que é em mim Não quer evoluir Por isso Quando graças a Deus Por Deus Ter me colocado Ela Na minha vida Porque o maior exemplo É a pessoa Mãe cheia Do Espírito Santo Que eu conheço Perto de mim É a minha esposa Só que não é fácil Quando você não tá Na mesma pegada Todo mundo fala assim Ponte aqui Benção Imagina a luz Toda ela te iluminando E mostrando as tuas trevas Será que é legal? Não é gostoso Mas é necessário Adianta do que Uma doença terminal E o médico Para você Não é tranquilo É só a luzinha de barriga Vai morrer Vai morrer Vai morrer Então o aço A fia O aço Eu queria Que nós Navegássemos Pela palavra de Deus Começando em Romanos Capítulo 12 Esse é um texto básico Eu desgatei Com o óculos lá Porque A idade chega E deve ser Complicada Para a gente Possuir Viver Eu zoei tantos velhinhos Sabia que você ia chegar Onde Na minha versão Tá assim Romanos 12 Suprindo-vos Pois em mãos Pelas misericórdias De Deus De apresentar-lhes Os vossos Óculos Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso Puro Racional Versículo 2 E não Seis conformados Com este mundo Mas seis Transformados Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual é a boa Agradável E perfeita Todo dia Todo dia Passar Vossa vida Ali Não vou Enfalar o raio-x Porque o raio-x Era de antigamente Era fazer Uma ressonância Magnética Mesmo Tem que ser Mais profundo Porque senão Você vai deixar Passar coisas E aí Agora Agora Para a gente Sair da Passividade Sair do sono Você vai começar A responder mentalmente O que eu vou te falar Para você Não sei Como é que está A real condição Da tua mente Eu não sei Obrigado Eu estou Não é o show Do Espírito Santo É o ventilador O que eu mais gosto O que eu mais gosto Cinco segundos Para você repetir O que você mais gosta Rafa Está com vocês O que eu mais gosto O que eu mais gosto De fazer O que eu mais gosto De fazer O que mais me irrita O que me irrita O que eu não posso ver Que eu não posso ouvir Que eu não posso sentir Que eu não posso fazer Que eu não posso Que eu não posso Fazer comigo O que mais me irrita O que eu nunca faria O que você considera Abominável Abominável Você nunca faria aquilo E pelo que você morria Você precisa Ter essas quatro Perguntas Bem mapeadas Na tua cabeça E não importa A sua idade Não importa A sua idade Essa noite É noite Para você começar A pensar Sobre isso O que eu vou fazer Hoje É como se fosse Descascar uma cebola Vou tirar camada Por camada Porque Deus fez isso Comigo Eu já falei Para vocês Eu sou uma pessoa Generosa Eu não posso Passar as coisas Sozinho Então eu vou compartilhar Com vocês Que delícia Deus arrancou Cada camada Da minha religiosidade Na hora de pensar No sermão Não que ele tenha Arrancado a minha vida Quer dizer Para eu não tentar No sermão Chorei E volto Descascar a cebola E agora eu vou passar Para vocês Que vocês Possam chorar Em nome de Jesus Quando você começar A descascar essa cebola Que é a sua mente E aí Se a gente Continuar avançando Você fez esse raio X da sua mente Os seus gostos O que te irrita O que você abomina E pelo que você Correia E ainda pode ser Que você No pensamento Apressado Você já saia De uma constatação sua Pronto Já respondi Já sei Eu ouso te dizer Na autoridade Espírita Você ainda não entendeu Você vai precisar Entender mais O que você pensou Sobre você E eu vou Contar para vocês Agora Porque você pode Ter toda uma vida Barra Ser um personagem Que não condiz Com a real condição Da sua mente Como isso Dá um exemplo aí Vamos lá Mateus Mateus 26 Mateus 26 Versículo 31 Será Será que é possível Você está dizendo Que eu sou um hipócrita Bem-vindo Bem-vindo ao clube Mateus 26 Versículo 31 Diz-se assim Então Jesus Então Jesus lhes disse Todos vós Vos escandalizareis Por minha causa Esta noite Pois está escrito Eu ferirei o pastor E as ovelhas do rebanho Serão espalhadas Mas depois que eu ressuscitar Eu iria adiante de vós Para a galiléia Pedro Sempre Pedro Respondendo disse Ainda que todos os homens Se escandalizarem em ti Eu nunca me escandalizarei Eu imagino ele falando assim Porque Pedrão era Era para frente Diz-lhe Jesus Na verdade eu te digo Que nesta noite Antes do galo cantar Tu me negarás Três vezes Pedro não satisfeito Ele já tinha entrado Com esse homem Durante três anos E ele mesmo disse Quando perguntou Quem sou eu? Quem dizem que eu sou? Ele disse Tu é o Cristo O Filho do Deus vivo E o Filho do Deus vivo É para continuar Tu vai me negar Mas Pedro Era tão Pedro E tão nós Querida responde assim Respondendo Diz-lhe Pedro Ainda que me seja necessário Eu morrer Contigo Eu não Te negarei E o mesmo disseram Todos os discípulos E o final Dessa história Nós conhecemos Pelo menos não o final O próximo capítulo Dessa história Então percebem O que é que atualmente O personagem Que muitas vezes Você acha Que você é Pedro achava Que era Ali de frente Do ministério de Cristo Ele era a última Bolacha do pacote Os outros Os outros podem se escandalizar Eu não Bastou uma criada Apertar Eles Não sei nem quem é Jesus Nunca ouvi falar Ninguém Ninguém mudou uma espada No pescoço Onde ele não Naquele momento Ali não Mas tem boa notícia Para a gente hoje É porque Para limpar a ferida Dói Mas tem boa notícia E a vida de Pedro Mostra isso para a gente Por que eu estou falando Que tem boas notícias? Porque eu fiquei pensando Assim Cara Que tipo de crente Que eu sou Que tipo de crente Pode estar ouvindo Essa mensagem Já que Deus deu essa mensagem Para ser pregada Essa noite Aí eu criei Criei Não, você deve ter Mas me veio o termo Assim O crente puxadinho Conhece o crente puxadinho? Puxadinho, né? Deixa eu dar uma engembrada aqui Puxa um telhadinho Só mais uma lá Puxa aqui Puxa ali Mas essa estrutura Não está legal Para segurar esse negócio aí Não vai dar para dar nada Não bota uma coluna no meio Sustenta Espalha aqui Uma viga ali E tal E vambora Muitas vezes é assim Que a gente tem tocado A nossa ouvida É assim É assim É o crente puxadinho Eu não vou lá Com o que realmente precisa Ser mudado na minha vida Eu vou fazendo uma engeneração Eu vou lá Não falo Palavra Não falo mais palavra Foi fácil Esse foi fácil Usava roupas sensuais Não vou botar roupa mais Foi fácil também Boa Boa, tranquilo Tá, beleza Glória a Deus Aprendi a dar na igreja Bacana Show de bola Estou quase lá Só falta chamar os irmãos de varão E as irmãs de varão Fechou Tá tudo certo Só que o restante Virava o teu coração E o que te impede Muitas vezes De andar com os outros Cristãos O que te impede De formar uma massa Uma falange Imperetrável O que te impede De morrer pelo outro Será que isso aí Foi estipado E por isso que eu estou Puxando essa história Que assim Dá para você confundir Nem se desesperar não Tá Porque tem uma diferença Eu vou falar Você Como eu Creio Pela graça de Deus Você pode ser um cristão Sim Só que em processo Eu recomendo para vocês Lerem o livro E existe o filme Se for muito a ver Só ler livro Tá Vai o filme mesmo Mas não chega Mas o filme já é Fantástico O Teregrino Tá lá no YouTube Já anda no YouTube Não precisa pagar nada Tá no YouTube O filme é muito antigo Não tem mais como Ter direitos autorais O livro também Você pode baixar em PDF Que é o John Booyer Que era um pastor Batista inglês De 1608 Então casou também Direitos autorais Ninguém aqui tá pegando Você pode baixar o PDF E você vai ver O retrato da nossa vida Desviando do caminho Caminho lutando Enfrentando o gigante E aí muitas vezes Satanás É que nós acreditamos Que quando estamos Nesse caminho Nós não temos mais jeito Porque nós muitas vezes Almejamos o caminho Almejamos o status Que não é nosso Ele é Ele é utópico Ele é um super crente Porque às vezes A gente viu alguém Que parece ser Esse super crente E a gente Acha que tem que ser igual Só que todos nós aqui Todos nós Estamos no processo A gente falou muito hoje Ontem Ontem o Vicente Desceu Do sarrafo Doeu Eu vou falar Alguma coisa Amanhã Ele ir embora Deus não posso ir embora Não Eu tenho que falar Não Mas eu vou estar indo embora Fiquei pra casa Sozinho Em casa Remoendo Sentindo a dor Daquele sarrafo Para o livro De Romanos Romanos 7 Apóstolo Paulo Ele é muito feliz Nesse livro Muito feliz Romanos 7 15 Viaja comigo Aqui no texto Olha só O desespero Desse homem Olha Presta atenção Estou falando de Paulo O apóstolo Paulo A gente falou de Pedro E depois que Pedro Recebeu o Pentecostes Ele não é mais Aquele Pedro medroso Ele é o Pedro Que pregou E os fariseus Vieram dizer Que iam matar ele Ele falou Mais do que importa Agradar a Deus Do que agradar homens E ele pregou E três mil Foram convertidos E ele fez Cochondado Esse Pedro Ainda assim Precisou ser Exaltado Por Paulo Na frente Porque ele se deixou Ser constrangido Pelos judeus cristãos Que chegaram E ele Opa Parou de jantar Parou de jantar Com os gentios Se preocupou Com a opinião Dos outros Ele já era Um homem cheio De Espírito Santo Mas ainda assim Ele era um homem Em processo E Paulo Exortou ele nisso E esse Paulo É o Paulo Que fala Quando eu leio Essa passagem Que eu vou ler Para vocês Eu não consigo ler E não consigo imaginar Paulo escrevendo isso Como quem faz Uma receita de bolo Eu imagino Um homem Sofrendo Ele diz assim Porque o que eu faço Não permito Pois o que eu quero Isso eu faço Mas o que eu odeio Isso eu faço É meio confuso Nesse nisso Vai dar para entender Depois E se eu faço O que eu não quero Eu consinto Que a lei é boa Então agora Já não sou eu Que faço isso Mas o pecado Que habita em mim Porque eu sei Que em mim Isto é Na minha carne Não habitam Coisas boas Pois o querer Está presente em mim Mas o executar Do bem Eu não encontro Porque o bem Debaixo da lei Paulo Paulo Pensa na história Se ele tinha desespero Com a vida dele Eu falava assim Mas não se Paulo Vivesse a minha Se Paulo fosse o cristão Que eu sou Eu não sei Em mim Em mim O desespero Esse homem É chegado Mas ele Mesmo sendo O apóstolo Que mais serviu Que mais fez Esse homem Sabia o pecado Que habitava nele Mas ele cria Que ele estava No processo Ele sabia Onde essa batalha Se desenvolvia Para ser o verdadeiro cristão Porque ele não queria Ser o pós-cristão Paulo não precisava Escrever isso Paulo não precisava Revelar Ele precisava Se desfrutar Para toda a humanidade Porque não Eu que olhasse O pós-cristão E falava Esse é o apóstolo do Piu Esse é o homem Que não se importa Com a opinião dos outros Esse é o homem Que não se importa Com a opinião De líder religioso Nenhum Esse é o homem Que não se importa Com ninguém Esse é o homem Que trocou O mais alto grau De fariseu Dos fariseus Doutrinado Por gabaliel Mestre dos mestres Esse homem Tinha uma baita vida Esse homem Trocou tudo isso Para seguir Jesus Ele não precisava Chegar aqui E falar Eu sou tudo isso Porque nós Não fazemos isso Quem de nós Aqui não gosta De ser elogiado Quem aqui não gosta De farirá Ali vai Um homem Ou uma mulher De Deus Eu quando ouço isso Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha Me dói Me dói O pastor O pastor O pastor Ele fala Se tivesse um perlão Aqui E passasse Um minuto Não precisa Lá longe Não Não precisa Ser da tua vida E tal Porque você vai dizer Não Mas aquela era Que eu matava Que eu roubava Que eu não sei Não Faça hoje Um minuto Dos seus pensamentos Do dia de hoje Provavelmente Nós saímos Correndo Daquilo Absolar A gente nunca mais É querer olhar Da cara Um pro outro Tamanha podridão Que habita Na nossa vida Mas graças a Deus Dizer Que há esperança Em Cristo Jesus Por isso Que Jesus fala Aqui Quanto é perdoado Quanto é amado É por isso Que Os 131 Que se aprofundam Tanto Em mostrar A depratação Do coração humano Não é pra você Ter baixa estima É pra quanto mais Você notar Que você é miserável Mais amar Jesus Você vai amar Porque se você achar Que tua vida Tá tudo certo Não importa Pra que Jesus Um cara que sabe nadar Ele vai encaixar Graça na tua boia Não vai Se tu tiver um ar Nadando bonitão Lá Graçado De costa Com a boleta Jogar a boia Pra você Você vê Agora experimenta Tá se afogando Eu já tive Essa experiência E alguém Vem assim E passa Pra te salvar Vem irmão Você olha Aquela pessoa Elícia É a pessoa Mais amada Da tua vida Aquela pessoa Então por isso A gente precisa Enxergar essa Podridão Pra você amar Jesus Pra você parar De falar Eu sou bem caro Eu sou bacana Parar De ficar Se refestelando Desses elogios Homem de Deus Mulher de Deus Não Tem mais Pra você Tem mais Tem mais Poder Tem mais Alegria Tem mais Autoridade Tem mais Intimidade Tem mais Presença De Deus Se você Mergulhar É como Aquela visão Do profeta Tá se contentando De andar com a água Pelo torno Zelo Tá pra você Ser imerso Nessas águas Dá pra nadar Nesses oceanos Mas tem um processo Pra isso Tem um processo Pra isso E é sobre esse processo Que a gente vai falar E essa é a boa notícia E é que você precisa Saber onde você está Jesus disse Que nos últimos tempos Ele vai colocar As ovelhas Pro lado direito E os bodes Pro lado esquerdo E você precisa Saber onde você está Você precisa Saber Com isso Que eu te falei Existe uma Notícia E eu te dei uma Notícia Existe Jesus Mas você precisa Saber onde você está Porque o real Perigo É o estado De condenação E aí dá pra fazer Um trocadilho Canta a condenação Da alma Como a condenação De um prédio Já viu um prédio Condenado Um prédio da prece Carmoí E quem pode habitar nele E a palavra diz Que você e eu Somos o templo Do Espírito Santo Nós somos a habitação Nele Só que você pode ser Quem sabe Um templo Que está condenado Como? Romanos 1 É bíblia Pessoal Bíblia Hoje é bíblia Eu não tenho nada Pra passar pra vocês A não ser o talento da bíblia Romanos 1 18 Diz o seguinte Porque a ira de Deus É revelada do céu Contra toda impiedade E injustiça Dos homens Que detém A verdade E injustiça Detém Ele retém Ele guarda Ele esconde A verdade É disso que eu estou falando Pra nós hoje É a verdade De estudar a verdade De jogar a luz Aquela mesma coisa Que eu falo pra vocês Que a devoção Que o zelo Da minha esposa Joga aquela luz em mim E mostra a verdade De tudo que eu não sou De todo o apreço De toda a minha carnalidade De todo o meu mundanismo E dó E incomoda Mas isso é necessário E ele continua Porque aquilo que Deus Aquilo que de Deus Se pode conhecer É manifesto neles Pois Deus o manifestou A eles Deus está dizendo Que ninguém É quem é desculpado Aquela conversa lá Mas e aquela tribo Que fica lá No fim do passivo Quando eu vou falar De Jesus Ninguém Ninguém tem desculpa Porque Deus se revela Também na criação dele Porque as coisas invisíveis Desde a criação do mundo São claramente vistas Sendo entendidas Por meio das coisas Que são feitas E o seu eterno poder E dignidade Para que eles fiquem Inescusáveis O que quer dizer isso? Para as crianças Sem desculpa Sem desculpa Vem quando vocês dão desculpa? Ah, vai aqui Ele está dizendo Não tem desculpa Não, mas era um covinho E quem veio Com uma pregação Muito boa para mim Não tem desculpa Ah, mas meu pai Não era um exemplo De cristão Não tem desculpa Meu marido Não é um cristão Não tem desculpa Minha mulher Não tem desculpa Ninguém tem desculpa Inescusáveis A palavra está dizendo isso Porquanto tendo conhecido a Deus Não o glorificaram Como Deus Nem foram agradecidos Mas se tornaram Vãos Em suas imaginações E o seu coração Insensato Subescolheceu Professando-se sábios Tornaram-se loucos Loucos Por conta da arrogância Por conta da arrogância E voltando lá E agora estou indo para o fim Voltando lá em Romanos 12 O que nós queremos O que nós deveríamos querer É isso aqui, ó Versículo 1 Que Paulo suplica Paulo, olha só Percebe como são as coisas A gente ouve às vezes Autoridade Né E eu estou falando para você Aqui para você aprender A pensar Com a cabeça de Cristo Pensar na cabeça de Cristo Muitos homens de Deus Morreram na época Da reforma protestante Porque essa doutrina Era cara Para a vida deles Que era o seguinte Nós não precisamos De nenhum intermediário Entre nós E Jesus Cristo Vocês não precisam Que eu venha aqui Pregar para vocês Conhecerem Jesus Cristo Vocês têm acesso Direto a Ele Ele morreu para que Vocês tiverem acesso Para que o véu Fosse rasgado E é isso Que os sacerdotes Os religiosos Têm medo Eles perderem A grande importância E não precisa Porque a palavra Mesmo diz Que Deus deu donos Para cada um Demos donos Para um de mestre Para outro de profeta Todo mundo tem a sua importância No reino de Deus Não precisa Não precisa querer Essa exclusividade Eu quero que todos vocês Sejam livres Eu quero que todos vocês Estivessem se alimentando De alimento sólido Eu queria que todos vocês Estivessem me exortando Estivessem ensinando Uns aos outros Estivessem sedentos Pela palavra de Deus E Ele diz assim O objetivo é Apresentar os nossos corpos Em sacrifício vivo Ou seja Não é simplesmente morrer Não é simplesmente Virar um mate É ser um sacrifício vivo Em vida É você morrer Para a velha natureza E reviver em Cristo Ser vivo Ser nova criatura em Cristo Ser feito todo novo Não puxadinho Mas derrubado Igual o vaso do oleiro Quebrado E feito novamente Tudo novo Tudo novo No processo Vai ter tropeção? Vai ter tropeção Porque o tropeção faz parte Eu li uma vez Um pastor E foi para mim Foi libertador Pastor John Newton Que Ele falava o seguinte Deus não se surpreende Com o teu pecado Ele é omnisciente Parece uma coisa tão boa Mas eu tinha noção Toda vez que o pecado Deus não acredita Que fez este novo Ele já sabe Ele morreu Jesus morreu por todos Os meus pecados Eu tenho que perseverar Caiu, levanta e anda Errou Vai lá e conserta Mas não para Não para Eu vou ficar lamber Nas feridas não Seja como um trator Caiu, levanta e anda Caiu, levanta e anda E vai E anda E anda E anda E vai para frente Se apresente Um sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso fundo racional Está aqui Na tua mente O que Deus quer O que tua mente Determina Por isso que quando Paulo Fala, por exemplo Sobre oferta Tem que ter Intencionalidade Na oferta Tem que ter alegria Você tem que saber O que você está fazendo Você tem que estar Completamente consciente Do que você está fazendo Quando você vai tomar Ceia Você tem que estar Consciente Do que está acontecendo Percebe toda a palavra Da Chima De ser consciente Não é fazer as coisas Como a Oma Não é fazer as coisas Que os outros fazem Não é fazer as coisas De emoção É ser consciente E como é que a gente Vai fazer isso? Eu vou passar Para um texto Bem rápido E finaliza Filipenses 4 8 20 anos Vou deixar marcado Eu tenho que cortar Um monte de papel Filipenses 4 8 e 9 Diz a nossa palavra de Deus Quanto a mais irmãos Agora começa Quer ter uma mente de Cristo? Quer ter uma mente renovada? Quer fazer isso? Não dá para ser Fazer as mesmas coisas Aqui são só alguns passos Amém 8 Quanto a mais irmãos Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é honesto Tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Se há alguma virtude E se há algum louvor Nisso pensais Estas coisas que aprendestes E recebestes E ouvistes E vistes em mim Isso fazei E Deus E o Deus da paz Será convosco Glória a Deus Então não dá Para quando estamos juntos Temos as mesmas conversas torpes Não dá para que a nossa mente Lutero falar o seguinte Não dá para me impedir Que um pássaro voe pela minha cabeça Mas eu posso impedir Que ele faça um ninho Porque para fazer um ninho Você vai ter que deixar ele parar Agora voar Se você ficar parando Ele vai ficar louco Mas ele não vai parar Na tua cabeça Intencionalidade Os teus pensamentos Você não pode deixar eles alimentarem em você A custação Porque a custação é uma fantasia A fantasia vai para a intenção do pecado Que vai para o pecado do sumado E aí é só tristeza E choro O que você fala O que você vê O que você fala Que papuxado Que crentão Vai discutir com Paulo Vai discutir com Paulo Quer viver o que Paulo viveu Paga o preço que Paulo viveu Porque a gente é assim A gente quer ter a vida dos outros Mas não quer pagar o preço Que eles pagaram Isso serve para os exemplos do mundo Ah, eu queria ter a vida do Neymar Olha que vida mansa Vai viver a vida dele Vai viver a vida do outro cantor Vai viver a vida do outro A gente quer ter o que eles têm Mas não quer passar o que eles passam Vê muita gente Ah, eu quero ser o próximo Elias Tem certeza? Próximo João Batista É mesmo? Quer ter o ministério seis vezes morrer? Hã? Decapitado? Tem certeza que você está falando? Intencionalidade Mente Mente intencional Focada Culto racional Isso não Desmistifica Isso não tira o poder de Deus Isso traz o poder Glória a Deus Oséias 4, 6 Alguém já olhou oséias pra mim? Oséias 4, 6 Que eu já vou deixar o último versículo ali Mateus 17, 21 Oséias 4, 6 Oséias 4, 6 Meu povo está sempre destruído Porque me falta o conhecimento Porquanto rejeitaste o conhecimento Também eu te rejeitarei Para que eu seja sacerdote diante de mim Visto Que eu tinha esquecido E a lei do meu Deus Também eu me esquecerei dos meus filhos Meu Deus Aleluia A palavra de Deus A palavra de Deus te fala E aí você fala Mas a água Não tomou o zelo Tá bom Dos discípulos A água tava boa O que aconteceu lá em Mateus 17 Foram tentar Repreender O endemoniado O que aconteceu? Tomaram a suva E aí Jesus fala Mas essa espécie não se expulsa Se não pela oração e pelo jejum Tem preço a ser pago Jesus O que vamos fazer com você? Tem um preço a ser pago Tem que orar com Jesus Jejuar com Jesus Eu me sinto muito confortável Para falar isso Pelo miserável que eu sou Porque Se eu olhar para a minha vida Eu provavelmente já tinha dado cabo dela De tanto fracasso De tanto fracasso Porque aqui muito dado Muito é cobrado Então quanto mais eu leio a Bíblia Mais eu vejo os meus fracassos É verdade Mais eu vejo os meus fracassos Você não acha que Satanás não vem E não joga esses dados inflamados Na minha mente Cara, tu é um lixo Tu é um péssimo pai Tu é uma porcaria de marido Tu é um cristão que me amataca O que tu quer? Tu é uma fraude Tu é um impócrita Tu é um impócrita Deus te abomina Deus tem nojo Do cheiro da oração Porque tu é um impócrita Quem aqui De repente Já ouviu esses dados inflamados Só quem já ouviu sabe E aí você se levanta um pouquinho E você cai de novo Os dados vêm de novo E um pouquinho e cai Um pouquinho e cai Um pouquinho e cai Eu tenho que ser tão nervoso Para não desistir também Aleluia Não dá para ser burro Só para um lado Então que eu seja tão burro A ponto de não desistir Que eu seja tão burro A ponto de não me entregar A ponto de cair e levantar Eu não estou incentivando aqui Como Paulo diz Quer dizer Então que Ah, onde abundou o pecado Vai superar a muita graça Quer dizer Então que você está falando Que é para pecar muito mais Paulo diz Não, não, não Você não entendeu nada Só me está querendo te dizer De graça Está falando que existe graça Não existe que você Porque como eu falei para vocês A diferença do prédio condenado É aquele que retém a verdade Sabe e não quer Prefere esconder Prefere escarotear Prefere fingir que está tudo bem Mas se você está sofrendo Com o teu pecado Se você está sofrendo Com a tua condição Se você não é o cristão Que você gostaria de ser Eu te convido A se levantar essa noite Eu te convido A ficar de pé Se você tiver saúde No teu corpo Em geral Em nome de Jesus O teu joelho vai ser fortalecido Você vai ficar de pé Porque você vai clamar de pé Você vai clamar de pé Porque o evangelho de Deus tem poder Vai clamar de pé E vocês vão levantar Por vocês Vocês vão levantar Pela vida de vocês Agora você pode fazer isso Só porque eu estou pedindo Porque eu não estou mandando ninguém Você pode fazer Só porque eu estou pedindo E saindo daqui Você vai bater O seu ronguinho Você vai se aproveitar E vai continuar tudo igual Agora se você realmente quiser Se você realmente quiser entrar Nessa corrente Se você realmente quiser Orar por você E orar por todos nós aqui Para que nós realmente Sejamos cuidados Para que realmente Nós possamos tentar O amor por Cristo Tamanho amor E não me importe O estilo de música Que você ouve O time que você é nosso O jeito que você é Só me importa Onde a gente vai E o que a gente precisa fazer E que a nossa bandeira É a mesma Que é Cristo Jesus Glória a Deus Ouve o que eu estou falando Quantas vezes estão pedindo Para vocês fazerem isso E vocês fizeram de qualquer jeito Eu estou falando muito sério Com vocês essa noite Chega Chega De fazer no oba-oba Chega de fazer na emoção Chega de fazer Aparecer para os outros A conversa interna É tu e a tua alma É tu e a tua alma Donde anda Eu não estou bem aí Se você está mentindo para mim Eu não estou bem aí É sério Eu não ligo Porque eu não tenho como saber Se eu for ficar vivendo com isso Deixando de serreiro Olhar E olhar da lua aqui Quem está no time Quem está orando por orar Eu vou enlouquecer Eu vou me preocupar Com a minha alma E você vai se preocupar Com a sua E você vai se preocupar Com a sua E aí sim Em amor Em amor Não é procurando O cisco Do olho do outro Sendo que eu tenho uma trave Do meu É em amor Em compaixão Você vai orar Por todos que estão aqui Você vai orar Para que a nossa mente Seja realmente Renovada A tua mente Ela não tem que ser Mais engebrada Ela tem que ser Renovada Ela tem que ser Uma mente nova Óbvio que eu estou falando Pelo amor De Deus Existe novidade de vida Existe evangelho Existe poder Existe cura Existe restauração Mas a gente não acessa A gente não tomou posse Eu não estou falando Dessa posse De falada positiva Eu estou falando De coração De intenção Eu estou falando Do poder de Deus Descer nessa noite Eu estou falando De você ver Um irmão Que está no joelho Uma chocada E esse joelho Segurado Em nome de Jesus Eu estou falando Do irmão Que está em depressão E ele sai daqui Saltando Em alegria Eu estou falando Daquele que tem medo Não tem mais medo Eu estou falando Daquele traumatizado Não tem mais traumatizado Até quando Vamos viver Um evangelho raso Um evangelho Que não causa mudança Um evangelho Que só dá Por correntinhas No espóvulo E eu me emociono E faço Outro dia Eu estou igual Outro dia Eu estou do mesmo jeito Chega meus irmãos Chega Você pode fazer A grande gente santa O que você quiser Ir lá depois E fazer de conta Que está tudo igual Mas só tinha oportunidades Que Deus nos deu É oportunidade Para a gente Se incendiar É oportunidade Para a gente Poder pegar fogo É oportunidade Para a nossa vida Para a gente Experimentar A mentira Uma pessoa Esquece A vida Na televisão Dos artistas Aquilo não é nada Aquilo é resumo Aquilo não é nada A verdade é a vida Porque eu não sou Uma vez Um padrão Um índio Falou isso Ninguém morre Como os cristãos Por que? Porque ele se explantava Os caras iam para a fogueira Em torno dos salvos E cânticos Para Deus Ninguém morre Pelas suas riquezas Ninguém morre Pela sua beleza Ninguém morre Pela sua fome Você não morre Você larga isso Se alguém quer te comer Você pode lidar com isso Eu não quero isso Eu não vou morrer por isso E era a quarta pergunta Que eu te fiz Pelo que você morreria? Ali está o teu coração Pelo que você morreria? Existe Para todo sofrimento de hoje Há um eterno peso de glória Guardado para nós E a diferença É que em meio ao sofrimento Tem como a gente Ter novidades de vida No meio do sofrimento Também o sofrimento Não vai vir Mas você vai passar por ele Você vai passar por ele Com novidade de vida Com poder Você vai passar por ele Com a mente de Deus Com aquela mente É fácil Vê a vida de Jó Eu e você Vem agora Porque a história Está toda escrita Mas Jó não sabia Jó não sabia Que Satanás Tinha indo pedir A vida dele Jó não sabia Que no final da história Ter se restituído E não sabia Só que você não precisa saber Porque você já sabe Porque Jesus Cristo veio E ele trouxe vitória Eu já falei todas as vezes No capítulo 22 Que diz Apocalipse que mostra O final dessa história Que é gloriosa Não tem erro No final Se o final dessa história É glorioso Por que ainda Para que choro Vamos orar Abre a sua boca Junto comigo Não fica ouvindo Sua oração Agora Abre a sua boca Junto comigo Abre a sua boca Satanás Não quer que você Abre a sua boca Queridos Abre a boca de vocês E olhem do jeito de vocês O Deus é que quer ouvir A sua oração Não importa se você está melhorando Que existe O orar do livro E quem é orar do livro Que Deus quer O coração Quebrantado Abre a sua boca E olha Senhor Deus Amado Pai Deus Espírito Santo Estrava as mentes Estrava as boas Pai Perdoe-nos Deus Perdoe-nos Pelo nosso pecado Senhor Perdoe-nos Porque o nosso coração Ainda é mais amante Desse mundo Do que de ti Deus Perdoa Porque o nosso raiz Mostra isso Pai Perdoa Senhor Porque nós ainda Nós não conseguimos Entender Que o seu cristão É ser imolatível Que andou com 12 Que não tinham nada a ver Com o outro Cada um Cada um Gosto de uma coisa Isso não importa O que importa É morrer pelo teu nome É viver pelo teu nome Pai É teu coração Que só crê em Jesus Cristo E nada mais É isso Pai O dia que entendermos isso Pai Seremos o exército Poderoso Deus Porque a nossa Toda a gente Não será quebrada Porque nada Poderá nos impedir O perdão Estará no nosso meio A compaixão Estará no nosso meio O amor fraternal Estará no nosso meio Pai Que possamos começar Com isso Hoje Deus Que em nome de Jesus Espírito Santo De Deus Desça Neste lugar Nesta noite Assim como o Senhor Fiz Pai Igreja Fala comigo Quando o Espírito Santo Desce Pentecoste Não era só Pedro Que orava Não era só João Não era só Tirado Era toda a igreja orando Era toda a igreja orando E clamando E línguas de fogo Desceram E todos Estão batizados E todos Foram intuídos De poder Abra a sua boca Abra a sua boca Abra a sua boca E clama Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Espírito Santo De Deus Desce nesta noite Em nome de Jesus Que Deus seja igual A nenhum outro dia Da nossa vida Que não seja só emoção Que não seja só um berreiro Meu Que não seja carnalidade minha Mas que seja o teu Espírito misericordioso Descendo em glória Em poder Nesta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se quiser continuar orando Continua falando Não tem homem Por causa de fome Por causa de vergonha De ninguém Continua orando Continua clamando Até que esta sala Trema Até que o terremoto Balance Isso daqui A gente não pode Se contentar Em menos Do que ser cheio Do Espírito Santo A gente não pode Se contentar Em ser menos Do que ser Do Espírito Santo Óbvio Deus amado Pai O teu povo não ora Como orava Balance Deus Não te ensina Pai Não te ensina Não te ensinamos Pai Com fé Do Deus Também Amos Deus De acessar O teu poder Deus Derrama Pai Derrama Só para o mais novo Ao mais velho Do que está aqui Deus Faz a tua obra Hoje Pai É o teu nome Que está em jogo É o meu Pai Meu Deus O meu nome Não vale nada Deus Mas é o teu nome Que eu estou dizendo Pai É sobre o teu nome Que eu estou Profetizando Deus É sobre o teu nome Que eu estou Enfocando Pai É o teu nome Senhor Em nome de Jesus Pai Cura Pai Cura Pai Cura Liberta Restaura Enche o Espírito Tá bom Nesta noite Pai Tá bom Amém Deus Reaviva Pai Em nome de Jesus Senhor Aleluia Deus